Música Música E aí no manera direi Você tem que dizer Você o que quer dizer, estou aqui vou dizer. Então é eu! Está aqui para você Música Espeltermã Aqui sobre obu vinho as um asidas Se não quizesse, não tocou-se com ele. E o queかったam? Ainda não havia ouvido com o homem. Abrir, Abrir... O que você não costa de fazer isso? Abrir. Eu estava ficando com raça e jogou rosa para predar. O que eu não tenho dado isso? A gente tinha dado uma bruta, meu irmão. e a gente não se lembra, mas não se lembra. A vez que eu falo, eu não me lembro, a vez que eu falo, em três horas, a cidade não é malvore. A gente não sabe, a gente não sabe, a vez que eu falo, que a cidade não se lembra. Elis da U.S.B.I.C.T.A.J.A.O. Ele tem um culot no seu amigo. Você pode vir falar bem gostar, mas você pode vir falar um homem, mas tudo isso. No mundo, sim. Elis da U.S.B.I.C.A.N.E.C.A. Elis da U.S.B.I.C.A.N.E.C.A. Quem está no amor? Elis da U.S.B.I.C.A.N.E.C.A. Elis da U.S.B.I.C.A.N.E.C.A. não me expliquei você faz isso à mesa dele me lache você vai ficar aqui ele disse quem quer dizer me lache que você quer dizer não mire ele disse mas o que é que você tem a lhe deve ter o que você não pode dizer Lache disse que não pudesse não pode alguém não pode não pode eu já doułem com vocês, então, você já viu, eu já fiz o meu governo, eu já fiz a minha família? Você já fiz a minha família? Não fiz a minha família? Você já fiz a minha família? Não, eu não fiz eu não fiz julianos família há temos dois o país do país geralmente eu falo o país do país o país me farei e o país que acontece qualquer coisa com reducing Teste o que é a primeira vez Muito muito Eu tenho uma grande pergunta E na equipe que meu governo Mato quer que eu te fale O que eu falo que eu falo Alba Mato Normalmente eu vou me derrubar MasAI Eu estou comungando Eu poderia lhe desejar Hoje o que eu falo E o que você tem que continuar com a luta do mundo. E o que você tem que continuar com a luta do mundo. Vamos continuar o programa com música. Como é que no esquema para você, vamos ver o que é 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 o que é.